O Albert está nas ruas da cidade, chega com informações ao vivo pra gente. Albert Silva, mais uma vez, bom dia pra você. Você fala de qual ponto da cidade agora, Albert? Oi, Ana, bom dia mais uma vez pra você que tá acompanhando, pra toda a nossa audiência, hein? Nós estamos aqui na Vila Piloto, na rua Taufique Farran, aqui em Três Lagoas, né? Perto aqui do antigo bosque, perto da Polícia Militar Ambiental aqui, ó. O problema é o seguinte, ontem choveu muito, choveu demais aqui em Três Lagoas. E quando chove aqui em Três Lagoas, o que acontece? Grandes problemas, grandes transtornos, né? Vou mostrar esse transtorno aqui que o pessoal aqui do bairro Vila Piloto vem reclamando aqui, as autoridades também, a prefeitura. Essa árvore aqui, ó, tá obstruindo aí a passagem, né, do pessoal dos pedestres, né, do pessoal que tá indo trabalhar. Ó, a gente tá vendo ali agora aquela moto, ó. Você vai ver que o pessoal, ou ela vai voltar, viu? Ela retornou, ó, retornou, ou ela ia passar aqui pela calçada aqui pra ir sentido aí onde essa pessoa tava querendo ir. Só pra gente se localizar, vou pedir aqui pro nosso negrafista, o Edson Carlos, né? Aqui, ó, é o antigo bosque aqui na Vila Piloto, aqui em Três Lagoas. Lugar muito movimentado aqui num passado, né? Ali, mais um pouquinho ali acima, onde o nosso negrafista, o Edson Carlos, vai mostrar pra você que tá assistindo, né? Pra você que tá acompanhando também pelas nossas redes sociais, é onde tá a Polícia Militar Ambiental aqui em Três Lagoas pra gente localizar você que tá assistindo a gente aqui. Então, o fato é que essa árvore aqui, desde ontem, tá obstruindo aí o caminho aqui do pessoal na rua Taufique Farran aqui em Três Lagoas. Eu conversei aqui com alguns moradores, inclusive com a dona Vera, que tava ali, né? Conversei com ela, ela falou assim que isso traz muito transtornos aí pro pessoal que mora aqui no bairro, que tem que dar uma volta muito grande pra seguir, né? Sentido pra quem vai trabalhar, pra sentido pra quem quer ir no comércio. Então, a gente pede pras autoridades, pede pra prefeitura pra dar uma passadinha aqui, né? A prefeitura, com certeza, vai tirar isso aqui rapidamente, né? E liberar o espaço. Mais um veículo, a gente tá vendo lá, mais um veículo lá, que tem que fazer o retorno, né? Não tem como a pessoa passar por esse lado, porque essa árvore aqui tá atrapalhando muito. Lógico, a prefeitura esteve aqui ontem, né? Sinalizou aqui pro pessoal não tá passando, mas gera o transtorno pra quem mora nesse bairro. É um bairro muito antigo, um dos maiores bairros aqui de Três Lagoas, com aproximadamente de 10 a 12 mil pessoas mora aqui na Vila Piloto. Então, a gente pede pra prefeitura, né? Os moradores, né? Pedem pra prefeitura pra que venham aqui e amenizem essa situação. Ana, daqui a pouquinho eu volto, ou pode ser agora, eu vou falar daqui a pouquinho de dois purtos de motos que aconteceu ontem, aqui em Três Lagoas, viu? Tem aqui a ocorrência, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai tá falando sobre esses dois purtos que aconteceu de motocicleta aqui em Três Lagoas. Ana Cristina. Muito obrigado.